Fala pessoal, tudo bem? Passando pra compartilhar uma situação que eu passei ainda há pouco na farmácia básica de Capivari. Fui lá pra pegar medicamento pro meu pai e chegando lá eu peguei a senha e fiquei aguardando e nesse que eu tava aguardando eu comecei a acompanhar, tinha bastante gente na farmácia. O que acontece? O pessoal tá chegando lá pra pegar o medicamento e o medicamento não tem. Aí o pessoal acaba ficando bravo, que é o normal de ficar bravo, né? Mas acaba descontando isso nas meninas que estão ali atendendo. Pessoal, as meninas elas não têm culpa, elas são empregadas, elas estão ali só pra entregar o medicamento. Se você chegar lá com a receita e tiver o medicamento, ela não vai dizer não pra você, ela vai entregar. É a mesma coisa se você trabalha numa empresa privada, seu patrão deixou faltar um produto. Eu como cliente chego lá pra comprar o produto e não tenho, eu vou falar pra ti, bom, então fecha essa merda, não adianta eu falar pra você isso, sabe? Elas estão lá fazendo o papel delas que é só entregar. Então, pessoal, Capivari ele não tá afundando, ele tá afundado, como diz o próprio prefeito. Essa parte de medicamento já vem há meses faltando aí, eu passo por isso, que há meses eu compro medicamento pro meu pai também, porque não tem na farmácia básica. Então, pessoal, é só um pedido mesmo, paciência, as meninas não têm culpa, elas estão lá trabalhando, elas estão lá pra entregar a medicação pra você. Se não tem, eu presenciei gente batendo na mesa, eu presenciei gente xingando, sabe? E não é culpa delas, as meninas ficam até sem jeito, né? Já trabalham meio desmotivada quanto a isso, elas estão lá pra entregar. Se não tem o medicamento, a culpa não é delas, a culpa é do prefeito. E também, não podemos esquecer que a culpa também é dos vereadores, que o trabalho deles é fiscalizar o prefeito, isso já vem acontecendo há meses. Há meses, isso que eu tô fazendo aqui, gravando o vídeo, falando pra vocês o que acontece, e pedindo pra não acabar xingando, era pros vereadores que tá fazendo isso. Porque o trabalho deles, pra que que eles estão lá? Não é só pra fazer acordinho com o prefeito. Ó, foi aprovar agora 30 milhões pro prefeito. Beleza, aprovaram, a câmera aprovou, né? Beleza, saiu o relatório de onde você ia gastar essa grana. Vários setores do município, menos o que? Saúde. Não tava na pauta lá da saúde, esquecendo dessa parte. Um detalhezinho, pra um prefeito que é médico. Então, população, não quero me estender aqui no assunto, pro vídeo não ficar muito longo. É só pedir. Você foi lá pegar um medicamento, medicamento não tem? Fica bravo, guarda sua raiva interna, vá na sua rede social, faz uma crítica, procura o prefeito, procura. Agora a gente tem um novo secretário de saúde, o Lucas Porto, que ele possa botar a casa em ordem, que não deixe mais faltar medicamento lá na prefeitura, na farmácia básica lá, pra população ficar a par, e poder pegar o medicamento e fazer o tratamento. Porque tem muita gente aqui no nosso município, pessoas principalmente mais carentes, que ganham salário mínimo, e tem que tirar esse dinheiro pra pagar o seu medicamento em farmácia privada. Beleza, pessoal? É só um recadinho. É... Eu presenciei isso. Beleza? Valeu, tchau, tchau!